Ladies and Gents, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Perfect Shift, dessa vez de Call of War, galera. Um vídeo não muito longo, mas pra trazer algumas explicações pra vocês, beleza? Então vamos lá. Galera, primeira coisa, eu ia fazer um vídeo hoje só sobre a Elite, explicando qual o propósito da Elite. O propósito da Elite não é algo tão nobre, não é algo longo, é algo bem curto mesmo, eu só tô explicando pra vocês porque que eu faço os testes pra vocês entrarem nessa tal Elite, o que é essa tal Elite. Coisa do tipo. Mas antes de a gente falar sobre a Elite, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, galera. Hoje, hoje de manhã, no caso dia 14, então dia 14 de manhã, o Call of War sofreu uma atualização gráfica. Certo, que atualização gráfica? Essa aqui, vocês podem ver bem a atualização gráfica que o Call of War sofreu. Ficou bem assim. Eu gostei muito do estilo que o jogo ficou. Gostei bastante. Só que tem um problema bem grave, galera. A iluminação. A iluminação tem que ser corrigida urgentemente. Porém, se tem uma coisa que eu gostei, galera, é que, por exemplo, ele mostra as capitais. Vocês podem ver aqui, capital da Romênia, Bucarest. Capital da França, Paris. Tá aparecendo aqui, ó. Londres, aqui no fundo. Dublin, da Irlanda. Aí, aqui, por exemplo, Cidade do México. Aqui, Salvador, Rio de Janeiro. Então, a capital dos países ou dos estados. Ele está aparecendo. Isso é interessante. Outra coisa muito interessante, galera, é que antes já dava pra ver. Agora, tá bem detalhado até. As montanhas, florestas, morros, planície aqui. Que dá pra você ver bastante qual tipo de terreno que você vai estar passando, beleza? A iluminação das unidades, por exemplo, aqui livre. A iluminação das unidades eu não gostei. Tá meio claro demais. Isso aí não me agrada. As linhas de luzes também, que quando as unidades vão avançando. Essas linhas aqui também estão muito claras. Eu não gostei. E o mar, que é a maior atração aqui. O melhor desse mapa novo aqui é o mar, galera. É a água. Tá muito bom. Ficou bem feito. Então, parabéns aí pra equipe que fez a água. Tá bem direitinho. E uma das coisas também mais interessantes, galera, é aqui, ó. Os pontos que você ganha pra conquistar cada cidade, cada local. Por exemplo, dominar a cidade, 5 pontos de vitória. 2 pontos de vitória, 5. Dominar a cidade, capital, 20 pontos. Certo? E aí vai aparecendo os pontos aí pra um ponto aqui e dois. Só vai aparecendo os pontos que você ganha. Que pontos são esses, galera? Aqui no jornal, deixa eu mostrar pra vocês. São esses pontos aqui. Então, esses pontos aqui que tem a estrela e esses 50, 51. Esses pontos que estão aqui do lado direito do nome dos países. São esses pontos aqui que estão no mapa que, caso você domine a região, vai estar aparecendo. Então, isso aí é uma aquisição também muito boa. Digamos que eu vá atacar o Texas. Se eu dominar a capital do Texas, cara, é 20 pontos direto ali pro meu país. Então, isso é muito interessante pra quem gosta mesmo de fazer essa análise de pontos e tal. Eu acho muito interessante. Muito bom esses pontos aqui na tela. Então, o que vocês acharam aí desse mapa? O mapa adicionou só visual mesmo. Pra mim, a água ficou muito boa. O visual tá bom. Só que eu achei o mapa pequeno, cara. Eu acho que, tipo, eles poderiam aumentar o tamanho do mapa. Tipo, a África, ela poderia ser bem maior. Essa região aqui, cara, eu acho ela minúscula. Eles poderiam aumentar o tamanho mesmo. Aumentar a escala do mapa. Tá muito pequena as ilhas. Tipo, essa aqui tá muito pequena. Essa parte também tá muito pequena. Acho que eles deveriam aumentar mais. Mas, eu gostei. Tirando que eles têm que corrigir. Aumentar mais essa escala desses mapas. Pra dar melhor pra você ver cada região. E corrigir a iluminação. Que eu não gostei nada da iluminação. Porém, é isso aí. Mas, agora, o assunto que deveria ser o principal do vídeo. É a Elite, galera. Eu vou tá realizando um teste da Elite. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Então, eu vou tá soltando. Dia 15 de manhã. Eu vou tá soltando aí o vídeo. Pra você participar da Elite, beleza? Um mapa de 22 pessoas. Não pode pegar nenhum país da América do Norte. Vou dizer nesse vídeo e no próximo. E... O que é a Elite, galera? Qual é o propósito? Galera, a Elite é um clã. Aqui, do Call of War. Com os propósitos de... A gente conseguir se ajudar. Por exemplo. Eu vou fazer os testes. Vocês que assistem o canal vão entrar. Então, eu vou selecionar os três primeiros. Esses três primeiros vão ter uma habilidade elevada, é claro. Então, só de você tá dentro da Elite. Você já vai ter com quem tá conversando. Discutindo estratégia e tudo mais. Além disso, galera. A gente, dentro do clã. Eu pretendo que a gente compartilhe muita informação. Que a gente vai descobrindo. A gente bote uma meta. Faça uma pergunta. A infantaria... Como posso dizer? Uma infantaria na montanha contra duas milícias. Quem ganha? A gente pode estar fazendo isso, entendeu? Tá resolvendo esses problemas. Mostrando. Discutindo algumas estratégias novas pra ataque, pra defesa. E vocês que tem dúvidas, eu posso até tá ajudando. Dentro da Elite vai ser um tratamento especial. Mas fora da Elite também vai ser beneficiado. Porque dentro a gente vai ganhar esse conhecimento pra passar pra vocês. Em vídeos de dicas e até mesmo perguntas pessoais aí no YouTube. Posso tá respondendo tranquilo. E galera, não só isso. Isso também é um objetivo. A gente treinar junto dentro da Elite. Mas também a Elite, galera. Como um clã. Quando você cria um clã. Você quer que esse clã seja forte. Tipo, muito forte. Então é isso que eu vou tá fazendo, galera. Eu vou tá tentando fazer partidas clã versus clã. Quando possível eu vou fazer uma. Pra gente flantar um outro clã. E subir no ranking, galera. Dos clãs. Com o objetivo de chegar aí entre os 10 melhores clãs. De todos. Será que é possível? Então, vamos tentar. Basicamente, Elite é só isso, cara. Um meio de a gente tá compartilhando informação. Compartilhando dicas. Compartilhando ideias. E subir, galera. Um clã lá pra cima. Pra gente ser os tops dos tops. Além de tá podendo enfrentar alguns gringos lá fora, beleza? Que quando você sobe bastante. Você pode enfrentar alguns gringos. E os gringos jogam muito bem, cara. Nossa. Muito bem, velho. Se vocês não tem noção. Do quão bom alguns estrangeiros jogam. Porque agora a gente tá no servidor BR. Mas também jogar contra os estrangeiros é muito bom. Eles são muito bons mesmo, cara. Eu fui trucidado na primeira vez que eu joguei contra eles. Então, Elite é simples. Foi só pra dizer mesmo. Que é um clã que vocês podem tá participando. Que vocês podem tá fazendo teste pra entrar. Então, é simples. Vídeo simples. Espero que esteja mais curto do que eu tô pensando. Mas foi só pra explicar pra vocês. Tantas mudanças novas de gráfico que tiveram. Quanto pra que Elite serve. Então, resumindo. Elite. Um clã pra subir. Subir esse clã lá pros top 10. Pelo menos pros top 10. E a gente tá compartilhando informações. Compartilhando estratégias. Tanto com quem é dentro do clã. Quanto pro canal. Certo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Porque eu também não sei explicar muito direito as coisas. Mas, qualquer dúvida. Nos comentários aí. Eu vou tá tentando resolver. Beleza? Então, por enquanto. É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a você que assistiu. Valeu. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.